Chá, chá, chá Chá dubaduba Uuuu Uuuuu Olá Marujus Aqui é a Sobs Desenho para vocês Mais um vídeo, hoje estou aqui com mais um aqui dentro né pra dar aquela vocês gostam muito né, então a gente continua trazendo se vocês estão gostando a gente está trazendo Mas, antes se você é novo aqui no canal seja muito bem vindo, já se inscreve aí por favor, pra dar aquela força, por favorzinho e todos vocês que estão aí assistindo já deixa o seu like pra contribuir com o crescimento desse canal, obrigada e, por favor também, já vai aí embaixo nos comentários e comenta qualquer coisa, manda um oi, manda qualquer coisinha, se eu estou aqui, hashtag estou aqui porque o YouTube está com um sistema diferente e ele só entende que você quer receber os vídeos diariamente se você interage aqui no canal, tá? Não adianta mais só ativar o sininho tá bom? Então, vamos lá não vamos enrolar muito hoje, não e hoje a gente vai tentar achar achar quem? a gente vai tentar achar, lembra do vídeo que eu achei a Julia Mine Girl? sim, eu esqueci de achar a mãe dela, gente, como é que eu fiz essa besteira e esqueci a mãe dela? como assim? como assim? então, hoje eu vou aqui procurar a mãe da Julia Mine Girl e vou pesquisar mais umas duas pessoas duas, duas pessoinhas que vocês vão tentar descobrir quem é conforme eu for respondendo as perguntas tá? E vocês vão nos comentários e dizem assim eu acho que é não sei quem antes dele mostrar não vale roubar por favor, tá? então, vamos lá começar vamos tentar achar primeiro logo a mãe da Julia não é verdade? não é verdade? vou fazer diferente vou tentar achar os dois personagens e vou deixar a mãe da Julia pro final o que vocês acham? o que vocês acham? então, vamos lá tentar achar os dois personagens que eu gosto pra caramba e vamos ver se vocês acertam seu personagem de gênero feminino? sim seu personagem ficou fazendo famoso fazendo os vídeos? sim faz vídeos sobre games? não tudo bom faz parte de mim? não é um youtuber? sim o seu lutou contra os romanos? não gente, eu falei que ele falou que essa pessoa não fazia os jogos de vídeo mas é porque assim o canal dela tudo bom dela, dessa pessoa não é o canal dela mesmo não é sobre isso ela às vezes participa nos canais de outras pessoas né? fazendo vídeos de jogos mas o canal dela mesmo não é com jogos, tá? seu personagem seu personagem tem cabelos escuros? sim seu personagem tem mais de 18? sim é funkeira? não já se casou? sim é mãe? não faz historiagem de maquiagem? não critica as pessoas? não está relacionado com histórias em quadrinhos? não já morou fora do Brasil? sim é descendente japonês? não mora nos Estados Unidos? não acertou gente eu amo a Nilce sério, sério a Nilce é tudo bom tudo é bom eu acho que agora vai ficar agora vai ficar fácil vocês descobrirem quem é o próximo usa roupas femininas? não é brasileiro? sim ficou famoso graças na internet? sim famoso com jogos? sim lançou um livro? não ainda é um sucesso? sim faz parte da rede de fast food? não gosta de miner? gosta faz parte da breakman? não já atuou como órfão? não possui barba? sim faz criminal minds? não tem um porco? não faz parte do canal das mamotas? não seu personagem era membro dos Beatles? não vive um mundo pós-apocalíptico? não gente, essa luz aqui que está na minha cara está doendo nos meus olhos e eu estou com dor de cabeça por isso que eu estou apertando o olho assim porque está tento está hard seu personagem foi malhação? não seu faz cover no youtuber? no youtube youtuber? não youtube? não é cantor de reggaeton? não tem esposa? sim é assustador? não é pai de trigêmeos? não mora no Canadá? o leão, gente gente, o leão é muito legal eu quero o leão o leão e a Anice são um casal assim que eu falo assim gente, o leão e a Anice é um casal para a gente se inspirar eu gosto muito, muito, muito deles vocês também gostam? bota aí nos comentários se vocês gostam então vamos agora tentar achar a mãe da Júlia não é? não é? não é? vamos botar aqui sim vamos jogar vamos tentar achar a mãe da Júlia é brasileira? sim é uma mulher? sim ficou famosa fazendo vídeo? sim tem um canal de jogos? sim já atuou em filmes nazistas nossa, que pesado não tem cabelos loiros? olha a skin dela não então eu suponho que ela também não então, não o seu personagem já foi modelo? não sei já fez sucesso com as garotas? faz sucesso com as garotas? acho que nesse sentido aqui é tipo que é crush, né? tipo que as meninas ficam doidas então, não é do Universal da Universal Channel? não gosta de ler? provavelmente não sei, gente eu não faço ideia já pintou o cabelo? não sei já lançou um livro? não é ruiva? não tem um gato? não faço ideia usa óculos? não gosta de Minecraft? sim tem um programa de TV? não faz music? não faz sucesso com dublagem? não tem um irmão gêmeo? não faz parte de Speed Racer? não mostra o rosto? não volta corrigir mostra o rosto? não é criança? não tem uma filha? sim personagem é mãe se ela tem uma filha ela é mãe, né? ou olha a mulher Julia Maniguel não tem foto tadinha que triste gente coloquem foto pra ela você é fã da Julia Maniguel e da Carrie Maniguel vai lá e bota uma fotinha dela aqui escolha uma foto bem legal e coloquem aqui tá bom? mas sim gente então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar o seu like de se inscrever nesse canal ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e me segue nas minhas redes sociais que aparecem aí no final do vídeo se você quer mais dicas de vídeo vem aqui ó que eu tô com as diquinhas aqui ó de vídeo, tá? então um beijo no coração de vocês e tchau!